Aproveitar que eu paguei 10,60 para entrar no estado do barato. Acho que havia uns espertinhos aqui e já arrancaram as espigas de milho. Muito da hora, hein? Olha que bacana. Esse aqui tem logo é 12, mas está sem. Acho que alguém já fez o cata por aqui já, as espigas boas, hein? Essa aqui está bonitona. Eu no meio da plantação de milho, meu. Que da hora, hein? Olha só que bacana, galera. No meio da plantação de milho, ó. Olha as espigas caídas aqui. Nossa, meu. Como é gostoso, hein? Olha, um labirinto, meu. Cara, ela não sabe para onde vai. A cara fica perdida. Não tem fim, né? Você simplesmente viaja no meio do milho, ó. Que da hora, hein? Olha só. Como é gostoso, ó. Como é gostoso, ó. Não adianta, tipo assim, eu ir nessa direção e achar que eu vou sair lá na Márcia. Não, eu vim por aqui, né? Eu vim por aqui e eu tenho que ir por aqui até chegar nela. Aqui, na verdade, o milho é menor. Oi? Um tiro de pau? Um tiro de sal. Que da hora, hein? Entra lá. Entra lá. Vou tirar uma foto, né? Paguei 10,60 para tirar uma foto. Ainda não tirei. Vamos lá. Tirar uma foto do pedágio com a cobertura rosa. De 10,60. Ele ficou bem distante. Que vista, hein? Caraca, meu. Parece um campo de futebol gigante. Se pelo menos a gente tivesse uma churrasqueira aqui, dava para pegar umas espigas de milho. Mas não tem. Para que eu vou pegar milho? É em vão, né? A não ser que eu guarde recordações, né? Mas até lá ele vai secar. Mas olha para essa plantação de milho. E mais na frente tem mais uma da hora. Acho que eu tenho que apertar a corrente dessa moto para estar um pouco folgada. Vamos lá. Vamos meter marcha, Márcia. Vamos meter marcha aqui. Nosso horário de chegada deve ter mudado já. Deixa eu ver para que hora aqui está. 17,40. 17,40 já vai estar escuro já. Que silêncio, né? Vamos lá, né? Curti mais um pouquinho da plantação de milho. Minha viseira está cheia de inseto, ó. Nem limpei. E mais plantação de milho a perder de vista. Esse local aqui seria bom do cara acampar, hein? Com essa vista aí. E o cara também não ia passar fome, não. Ia comer milho até umas horas, hein? Caraca, que louco, meu. É gostoso demais, hein? E as plantações, nenhuma delas tem cerca. Aí, ó. Sem cerca. Com certeza, não deve ter animal por aqui, né? Para comer o milho. KM6. E saiu o sol, hein? Esse aqui já parece ser mais velho. Essa plantação, ó. Nossa Senhora! É pouquíssima as árvores grandes. Atropelar a ave. Vocês querem ver que incrível? Incrível é agora, galera. Nessa reta aqui, ó. Também Londrina, reto. Ó pra essa reta. Ó que vista que vamos ter aqui. 60 por hora. Esse aqui é novo. Não é o desse aqui, não. Ó a vista que vamos ter aqui, ó. Vamos estar vendo o caminhão ali. Poluídeo com essa propaganda do posto de combustível. Olha pra essa vista. Sensacional, hein? Nossa. Que bacana, hein? Que bacana, hein? E é isso aí, galera. Voltamos. 16 horas, 20 minutos. Percorremos 666 KMs. Olha, 666. Estamos em Arapongas. Olha só. Qualquer lugar que andamos aqui só tem essa bela paisagem, hein? Show de bola. Falta 54 KMs se a gente chegar em Maringá. E tá um frio do caramba, viu? Vai ter jeito? Não, vou ter que colocar uma outra segunda pele, viu? Essa aqui não tá dando conta, não. Apesar de o sol tá querendo dar as caras, né? Aí tem um céuzão azul. Algumas nuvens negras pra cá. Mas tá bonito pra caramba. Ai! Que moto barulhenta. Tá doido, mano. Até diminuir a velocidade pra ele sumir logo. Imagina a cabeça do cara andar o dia inteiro com a moto desse jeito. É louco. E eu não tô aguentando o vento. Imagina esse barulho. Mas enfim, a moto tá com três pauzinhos. Daqui um pouco eu vou ter que abastecer. Eu não preciso abastecer mais, né? Eu vou chegar já lá. Eu vou chegar em Maringá. Depois eu vou chegar em Paissandu. Quando eu voltar. Aí sim eu vou tá abastecendo. Eu tô impressionado com um pote. A moto tá fazendo 27 km por litro. Sendo que no dia a dia eu ando com ela. Ela faz uma média de 34, 36. Cai bastante na estrada, hein? Eu acho que é por conta desses baús também laterais que segura bastante o vento. Mas enfim. Aí o retorno. Eu vou ver se eu consigo vir pela estrada rastro da serpente. Espero que o tempo colabore e ajude, né? Que esteja aquele céuzão bonitão. Pra gente curtir ainda mais essa paisagem. Eu vou parar mais na frente ali. Tem um posto de combustível que tem uma paisagem bacana. Vou parar lá. Pra gente tomar uma água. Tô com sede. Descansar um pouco as pernas. As pernas na mesma posição por muito tempo. Desde quando a gente parou lá no pedágio. A gente não parou mais. Já tá na hora de parar já. E é isso aí. Daqui um pouco a gente volta. Paramos aqui mais uma vez. Olha só que paisagem que tem esse local. Show de bola, hein, galera? É a PR444. Estamos a 45 km de Maringá. Show de bola, hein? Aqui já não... Essa plantação já não é milho. A plantação de milho tá aqui à esquerda. São vários tons de verde. No mesmo local. Tchau. Tchau. Música Muito da hora Uma galera ali de motocross Os caras estão só puro barro nas motos As botas dos caras Estão todos descansando ali Música O banque agora o solzão abriu Deu as caras Não consigo nem olhar pra ele De tão forte que está Está gostoso hein Mas está frio Está frio pra caramba Estava olhando a previsão aí Já está 19 graus Mas o bom que já estamos quase chegando E aí Márcia, gostou do rolê ou não? Está gostando do rolê? Bastante Márcia toda hora que nós caras estão agarrados nesse celular aí A mandar mensagem pra quem tanto faz Márcia, estou falando com você Pra quem tanto a gente manda mensagem nesse celular aí Toda hora Márcia 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho